A audiência pública debate mais uma vez a terceirização de várias atividades profissionais no Brasil. A discussão contou com a presença do senador Paulo Paim do PT. O projeto tramita no Senado Federal e as plenárias sobre o tema foram realizadas em 10 estados. Esse projeto quer terceirizar a atividade fim. Quem serão os metalúrgicos, se tudo vai ser terceirizado? Serão funcionários de uma empresa num prédio tal, escritório tal, que mandarão para esse ou aquele setor da metalurgia. Comercial é a mesma coisa, bancário é a mesma coisa, pessoal da saúde é a mesma coisa, professores é a mesma coisa. Não teremos mais aquele vínculo entre o trabalhador da empresa, matriz assim chamada, e o funcionário. Ora, se o princípio da terceirização é porque a empresa matriz entende que se terceirizar aumenta o seu lucro, a sua produtividade. Se a empresa que é terceirizada também entende que ela tem que ganhar, quem vai perder? Perde o trabalhador. Nós temos que dizer que hoje no Brasil nós temos 12 milhões e meio de terceirizados. Com a aprovação do PL 4330 do Senado Federal, ele vai para em torno de 50 milhões de terceirizados. O que nós entendemos? Que isso é muito ruim para a classe trabalhadora, porque retira direitos. Os trabalhadores estão reagindo, graças a Deus, e a Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida pelo PAIN, estão andando o Brasil, fazendo essas plenárias, porque é para dar ânimo, dar gás para a moçada reagir com presença na rua, com presença no plenário das casas lá, porque sabe como é, parlamentar que não vê muitos olhos olhando para eles, eles podem fazer o que dá na cabeça. Então, a gente está exatamente essas andanças conclamando toda a população, principalmente os trabalhadores que serão os mais afetados, porque é um desastre a forma como estão propondo a terceirização desse projeto. Se a empresa já ganha em cima de um trabalhador, agora são duas empresas que vão ganhar em cima de um trabalhador. Então, imagina a exploração que vai ser. O senador Petista também falou do momento de turbulência que passa o país. Ninguém pode negar que é uma crise econômica e política séria e todo cuidado é pouco. No momento, nós temos que estabelecer um grande diálogo a nível nacional, uma verdadeira consertação, dialogando executivo, legislativo, situação e oposição, e o próprio judiciário pensando no bem do povo brasileiro.